Alô? Oi, Solé? Isso. Opa, Maltique, tudo bom? Opa, tudo bem, Maltique. Tudo bem, como é que você está? Se recuperando? Sim, agora melhor. Foi uma semana aí intensa, de febre, mal-estar, bastante medo, pra falar a verdade, mas agora melhor. Agora já tô 90% melhor. Beleza, então, vamos lá. Agora a sensação é de alívio, mas nas últimas duas semanas, o jornalista Alessandro Soler, colaborador do Globo em Madri, passou por momentos de angústia. Com todos os sintomas da Covid-19, ele recebeu acompanhamento médico remoto por meio de um aplicativo do governo espanhol. Três países no mundo ultrapassaram essa triste marca de mais de 100 mil casos confirmados. Estados Unidos, Itália e agora a Espanha. Mas a queda no número de casos graves oferece uma leve esperança aos espanhóis, principalmente pra quem está na linha de frente do combate à pandemia. Madri é hoje o epicentro da pandemia na Espanha, com mais de 10 mil mortos em todo o país. Há poucas semanas, os espanhóis levavam uma vida normal. E muitos duvidavam da gravidade da situação. Agora, enfrentam um lockdown. Quem sai às ruas pode ser abordado pela polícia. Até uma pista de patinação no gelo virou um necrotério improvisado. O governo espanhol acabou de inaugurar um segundo necrotério improvisado. Na semana passada, eles tinham pegado lá uma pista de patinação de gelo olímpica pra tentar acomodar esses corpos. Vão tentando se ajeitar, portanto, também com hospitais de campanha improvisados. Teve um centro de convenções em Madri com capacidade pra 1.400 pacientes. E essas pessoas já começaram a chegar pra lá também. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic, cada um no seu home office. E no A Ponto de Hoje, o Alessandro Soler nos relata como superou os sintomas do coronavírus e como está a situação na Espanha. Também conversamos com a repórter especial Ana Lúcia Azevedo para entender como o vírus se comporta em cada organismo e por que a intensidade dos sintomas varia tanto de pessoa para pessoa. Fique com a gente. Alessandro Soler, conta pra gente como é que foi sua experiência com o coronavírus. Há quanto tempo você começou a sentir os sintomas? Foi no dia 20 de março, foi uma sexta-feira. Eu já estava em confinamento há mais de uma semana. O confinamento mesmo foi decretado no dia 13 de março. Exatamente uma semana antes de eu começar a ter os sintomas. Só que naquela semana do confinamento, eu, como a maioria das pessoas aqui, não estava levando muito a sério. Essa que é a verdade. As pessoas saíam, iam a festas. Eu mesmo estive numa festa de aniversário. Aluguei carro, fui à academia, peguei transporte público sem qualquer tipo de proteção e todo mundo tossindo. Era uma coisa meio surreal até. E no dia 13 houve essa decretação do confinamento. Eu fiquei alguns dias aqui em casa, já isolado. Não saí nem sequer pra ir ao supermercado. E nessa sexta-feira, dia 20 de março, comecei a desenvolver esses sintomas. Só que como eu vinha treinando, eu estava fazendo ginástica. Todo mundo estava fazendo um monte de coisas pra tentar tornar mais insuportável, né? Essa situação de confinamento em casa. Então eu tinha malhado uns dias antes. E aí eu comecei a sentir dores musculares logo pela manhã, quando eu me levantei. Eu falei, que estranho. Eu não deveria estar sentindo câimbras nem nada disso agora, três dias depois. Mas enfim, achei normal. Ao longo do dia, sim, que eu fui sentindo uma queda geral no meu estado físico. Me sentindo pior, com dor de cabeça, mal-estar, um cansaço estranho. Até que eu comecei a ter febre. E claro, já bastante empapado aqui pelas notícias, pela situação complicada que Madrid está vivendo, né? Como epicentro da epidemia na Espanha. Eu juntei uns pontos e pensei, isso só pode ser. É coronavírus. E aí você fez o teste? Não fiz o teste. Essa que é a questão. Até agora eu não tenho testes. O que aconteceu foi que eu comecei a compartilhar essa minha experiência em grupos de amigos espanhóis e brasileiros que tem aqui em Madrid. E um monte de gente começou a sair do armário, né? As pessoas estavam quietas e todo mundo começou a dizer, a relatar coisas similares. Eu também sinto isso, eu também sinto isso, eu também sinto isso. A questão é que você não tem testes para quem não tem um quadro grave. Por mais que o governo espanhol, segundo dados que a gente até mostrou no Globo em reportagens, feitas por mim daqui de Madrid, o governo espanhol está testando bastante, é considerado um dos países que mais testam. Mas muito aquém do que deveria ser o total de testes, na verdade. Porque a escala da coisa aqui é muito grande. A Espanha contabilizou de ontem para hoje 950 mortes pelo novo coronavírus. É o maior número desde o início da pandemia. Em fato, um monte de gente que tem suspeita. E a maior parte dos casos, como a gente sabe, os dados da OMS são claros nisso, é leve. Então, essas pessoas não têm procurado o sistema de saúde. Então, há certamente uma grande subnotificação. Eu e um monte de gente que eu conheço, tivemos febre, dores pelo corpo, o desaparecimento do olfato, que é uma coisa que está sendo considerada, não oficialmente ainda pela OMS, mas por médicos franceses e ingleses, por exemplo, como um marcador, um indício de coronavírus. E até agora, inclusive, o meu olfato não voltou. E falando com essas pessoas e depois fazendo essa autoavaliação no aplicativo, eu cheguei a uma quase conclusão de que tive. Na verdade, pode ser que não tenha sido, mas eu acho muito improvável. Pelo que eu sou da sintomatologia. Como é que é esse negócio do aplicativo? É um aplicativo que o governo espanhol está orientando as pessoas a instalar e faz ele uma autoconsulta? Como é que funciona? Aqui na Espanha, a saúde é a responsabilidade das comunidades autônomas, que seria o equivalente no Brasil aos nossos estados. Então, esse aplicativo é da comunidade de Madri, que é onde eu vivo. Um amigo até, um desses grupos, enquanto compartilhávamos nossas penas e dores, ele me recomendou esse aplicativo, eu entrei. Aí você tem que fazer todo um cadastro com dados pessoais e depois vem toda uma parte de perguntas sobre a tua saúde. Tem febre ou não tem febre? Teve falta de ar ou não teve falta de ar? Há quanto tempo? A febre chegou a quanto? Tem tosse? Tem mocos? Porque o fato de ser tosse seca também é um grande indicativo. A minha tosse foi seca quase todo o tempo. Enfim, mas aí eu fiz todo esse preenchimento desse cadastro e dois dias depois me ligaram pela primeira vez. Era um médico, de fato, ele se identificou como médico. E aí me fez uma série de perguntas ainda mais aprofundadas. Realmente um questionário perguntando sobre o que eu sentia, o que eu tinha e coisa e tal. O ponto principal que ele destacou foi não ter falta de ar súbita e forte. Isso seria um indicativo de que eu precisaria ir para o hospital imediatamente, porque seria a pneumotite, que é essa inflamação dos pulmões que está acontecendo demais em pessoas que têm um quadro de coronavírus. Como eu não tinha isso, ele me disse que eu não deveria ir para o hospital e, portanto, ficaria sem um diagnóstico oficial. Fiquei tomando paracetamol e me alimentando muito bem, tentando dormir, descansar e a coisa foi passando. Agora, é uma coisa curiosa, apesar de não ter chegado a ter sintomas muito fortes em nenhum momento, eu sinto que foi uma gripe, ou o que quer que tenha sido, muito atípica, porque ela é duradoura demais. Eu já tive gripes muito fortes, nas quais eu tive febre de 39 graus, etc. Nessa, a febre jamais superava os 37,5 ou até abaixo disso, mas durou, durou demais. Foram, não sei, 12 dias, 11 dias. É como febre por 7 dias e mal-estar por 11. É uma coisa que eu não tinha vivido até agora. Solé, o que é que passa na sua cabeça nesses dias todos? Ainda mais em outro país, não sei se você tem família aí, com quem você mora, mas é uma fragilidade muito grande que a gente sente num momento como esse. Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente porque a gente está empapado com as notícias, né? Por mais que eu acredite plenamente que há subnotificação, o total de casos é muito maior e, de fato, há uma maioria de pessoas com sintomas leves e que não vão derivar em pneumonia, em quadros mais graves. Você ouve os relatos horrorosos e essas cifras de morte, você recebendo, você bombardeado. A gente se sente num mar de números, né? E são números cada vez mais fortes. Só de ontem para hoje foram quase mil mortes. São 950 mortos em 24 horas. Então, por mais que você pense, não, eu estou levando, sou forte, não estou em grupo de risco, claramente estou melhorando, você tem medo, você tem medo. Isso aqui vira uma pneumonia, isso eu preciso de atendimento, e com esse sistema complicado do jeito que está, o sistema de saúde. Pode ser que eu não consiga ter atenção. Você fica pensando um monte de coisas, né? Ao mesmo tempo, a gente se sente sortudo e privilegiado por não ter tido um quadro grave, porque os relatos que a gente vê todos os dias na televisão aqui são muito, muito, muito ruins. Agora, até que melhorou um pouco isso nos últimos dias, mas nos primeiros eram relatos de mortes de idosos em asilos, assim, mortes coletivas, 15, 20 corpos num único dia. Eram coisas, assim, extremamente pânticas. E depois teve a habilitação dessa pista de patinação no gelo aqui para se transformar num necrotério improvisado, com os cadáveres chegando ali, as imagens disso. É uma coisa que realmente te impacta. O Brasil tem um isolamento social, uma série de serviços considerados essenciais funcionando e as pessoas resguardadas em casa. Como é que é a situação em Madrid, epicentro da epidemia de coronavírus na Espanha? O primeiro decreto de isolamento social, que foi no dia 14 de março, ele já era considerado o mais restritivo da Europa naquele momento, mais até do que o da Itália, porque proibia, por exemplo, exercícios nas ruas. As pessoas não podem sair para correr. Elas só poderiam sair para trabalhar, para fazer compras, para ir a farmácias e ao supermercado, basicamente. Além de alguns outros pequenos serviços. Uma semana depois, vendo que a coisa estava numa escalada aparentemente descontrolada, o governo ampliou as restrições. As calles espanholas amanecem este lunes um pouco mais vacias e é que, recordemos, entrou em vigor na meia-noche deste lunes uma nova medida por que se proíbe sair às calles aqueles trabalhadores de atividades que são declaradas não essenciais. E aí sim começou uma série de abordagens da polícia. Se você está na rua de bobeira, sem estar levando sacos de compras, por exemplo, perguntam o que é que você está fazendo, para onde você vai. Mas, ao mesmo tempo, também acho que houve isso. A tomada de consciência da população foi crescente. As pessoas começaram a entender que elas precisavam, de fato, dar o seu quinhão de sacrifício para isso e começaram a ficar mais em casa. Então, aquelas notícias que a gente... Apesar de que ainda se ouvem um pouco, pessoas que desrespeitam, que simulam passeios com cachorro várias vezes por dia, etc. Mais do que nunca, as pessoas estão ficando em casa, efetivamente. As pessoas estão colaborando. Portanto, é o que você dizia. Eu acho que o que a gente está vivendo aqui hoje é um recado para o que pode acontecer para o Brasil se as pessoas não se cuidarem. Já tem uma data para levantar o isolamento social aí? A princípio do dia 11. Mas eu tenho uma fonte do governo do País Basco que já recebeu uma informação do governo central dizendo que isso vai ser prorrogado. Acho que as pessoas já estão começando... Assim, porque, de fato, isso. Como existe uma crescente pressão mesmo, as pessoas estão se sentindo cada vez mais pressionadas, a situação de confinamento não está sendo agradável. O Espanhol gosta de rua, gosta do convívio. Então, o governo, acho que, preferiu essa tática de não contar para as pessoas a dura realidade de que elas vão precisar ficar, pelo menos, até o fim do mês. É o prazo com o qual todos nós estamos trabalhando aqui agora. Alessandro Soler falando conosco de Madrid, na Espanha. Muito obrigado e uma ótima recomendação. Melhoras aí. Obrigada, Soler. Obrigado. Um abraço para vocês. A vítima mais nova do Estado, uma mulher de 32 anos, moradora de Rio Bonito. Agora, a Secretaria Estadual de Saúde está investigando se ela tinha alguma doença pré-existente. Mas, no boletim que é enviado pela Secretaria aos jornalistas, antes da morte dessa mulher, eles diziam que todas as mortes aqui no Estado eram do grupo de risco. Agora, após a morte dessa mulher de 32 anos, essa mensagem saiu desse boletim. Ana Lúcia Azevedo, a gente acabou de falar com o Alessandro Soler, que relatou a experiência dele com alguns sintomas. A gente sabe que, entre os mais idosos, há sintomas mais graves, mas também há idosos ou assintomáticos ou com sintomas leves. Na população mais jovem, isso ocorre de maneira inversa. Muitos com sintomas mais leves e alguns poucos com sintomas bem graves. A ciência já consegue explicar um pouco da dinâmica do coronavírus no organismo? A ciência consegue explicar um pouco. Ela ainda está aprendendo muito, porque é um vírus novo. Então, à medida que ele se espalha, ele vai se diferenciando. Não que ele sofra mutações, as características das populações são diferentes. Então, a gente começa a ver, no Brasil, nos Estados Unidos, mais jovens infectados do que aparentemente na China, com sintomas, casos mais graves entre eles do que aparentemente a China diz que teve. Então, a gente está vendo aí uma certa mudança, não diria no perfil da doença, mas uma paisagem mais ampla. Isso já aconteceu com outros vírus no passado. Chikungunya, que não era um vírus de início considerado tão agressivo, depois foi se vendo uma série de complicações que inicialmente se acreditava que ele não causaria. Vítima da chikungunya há oito meses, Cláudia ainda não conseguiu se libertar das sequelas deixadas pela doença. Fortes dores nas articulações, nos pés, na ponta do pé, no joelho, tudo doido. Com o coronavírus acontece a mesma coisa, mas existem, sim, sabidamente, as pessoas idosas, as pessoas que têm alguma outra doença, alguma comorbidade, elas são mais vulneráveis. O que não significa que jovens não possam ser. Há casos fulminantes. A doença leva, em média, os sintomas após a infecção, eles levam em média de uma semana para se manifestar. Tem gente que apresenta muito depressa e evolui muito depressa, e muitas vezes até a morte. E tem surgido casos assim. Embora o padrão seja, para os casos graves, para os casos de internação, que a pessoa fique, muitas vezes, de 20 dias, um mês internada. E esse é um dos motivos da rede pública ir para colapso. Porque é muita gente internada, entram novos pacientes, e os que estavam lá não saem. Então, você não consegue atender, não tem país que tenha leite suficiente para isso. Ana, por que a gama de sintomas é tão diversa? Porque a gente ouve, claro, tem aqueles sintomas mais clássicos, da tosse seca, dificuldade para respirar, febre, mas tem gente que relata dor abdominal, diarreia. Muita gente tem relatado perda de olfato, perda do paladar. São sintomas, assim, os mais variados, né? Na medida que tem saído muitos estudos sobre isso, então, a partir de como a doença vai se espalhando e pegando cada vez mais gente, você vai vendo sintomas diferentes aparecerem. O mais grave deles continua sendo a falta de ar, é uma característica que chama muita atenção, um sintoma que preocupa muito. Mas, por exemplo, se acredita que talvez o vírus possa afetar as células do intestino, alguns estudos que dizem isso, isso explicaria os sintomas de dor abdominal, de problemas de diarreia, por exemplo. Essas síndromes virais, elas têm uma gama muito grande de sintomas. Agora, esses que têm sido mais recentemente associados à COVID, como a falta de olfato, né? E a falta de paladar, né? Já surgiram algumas tentativas de explicação para isso. Uma, que seria que o vírus também pudesse afetar as células do sistema nervoso. Outra, que é mais recente e está sendo considerada mais plausível, é que como a carga viral, a quantidade, a concentração de vírus, na parte superior, no trato respiratório superior, né? Quer dizer, na garganta, né? Na cavidade nasal, é muito intensa na primeira semana. Aparentemente, ela é alta nessa primeira semana, segundo o estudo alemão. Isso explicaria por que as pessoas perdem o olfato e também o paladar. É uma explicação, não quer dizer que é fato, mas é o que os cientistas têm descoberto. Tem um estudo alemão de Munique que sugere isso. Olha, o Japão anunciou hoje que uma mulher se infectou pela segunda vez com o novo coronavírus. O caso pode ser o primeiro no país de reincidência da doença. A China tem relatos de casos similares. Em relação à imunidade, Ana Lúcia, já está claro se quem teve o coronavírus está imune ou não, ou isso está em destudo? Não, isso não está claro, né? Se acredita, porque com doenças, com viroses, isso pode acontecer em alguns casos, que uma vez que você tenha, você, em tese, você não terá mais, né? Só que a gente, por exemplo, vê que com a gripe isso acontece. A gente tem gripe e tem várias vezes gripe, né? A gente não fica... Na hora que a gente se vacine, a gente não fica imune. Então, não é uma garantia. Isso é uma possibilidade. Mas não é porque você vai desenvolver anticorpos, né? Esses anticorpos de memória, né? Que são a resposta específica do teu corpo para ele. Aí, se você for reinfectado, em vez de você estar completamente vulnerável porque você não tem defesa alguma, os seus anticorpos específicos contra ele vão atacá-lo e aí ele vai, mesmo que ele te infecte, ele não vai conseguir se multiplicar dentro de você, dentro das suas células. Então, por isso que se acha que, em tese, você, sim, está imune. Mas não é uma garantia. Agora, Ana, uma coisa é certa. Os assintomáticos estão espalhando o vírus, né? Sim. Ninguém hoje tem mais dúvida que assintomático seja contagioso, que ele possa passar o vírus adiante. A questão é o quão contagioso ele é. Tem muitos especialistas que acham que ele pode não ter a mesma capacidade de transmissão de uma pessoa já com sintomas. Isso teria justamente a ver com a carga viral, a quantidade de vírus que o assintomático tem. Mas também pode ser que seja uma característica daquela pessoa. A gente não sabe. E tem alguns grupos de estudos já trabalhando com isso no Brasil e fora do Brasil, em relação a se algumas pessoas têm características genéticas, que, embora elas sejam absolutamente saudáveis, né? Elas sejam mais vulneráveis até a forma grave, ou, ao contrário, elas sejam resistentes. A gente sabe que existem pessoas que são, por exemplo, resistentes ao HIV, e que podem ser infectadas, que não manifestam, que são assintomáticas. Nunca, não manifestam doença, né? Não manifestam AIDS, quer dizer, mas transmitem. Aí o desafio é saber o tamanho da ameaça do assintomático. Ana Lúcia Zervedo, muito obrigada pela participação mais uma vez. Bom trabalho pra você. Valeu, Ana. Muito obrigado. Bom trabalho. Um abração. Bom trabalho pra vocês também. Obrigada. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da Redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do Jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao coronavírus está gratuito. Não precisa ser assinante do Globo. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais. Tchau. 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 Tchau.